Pronto, está gravando A Carol está avisando no chat também A Carol vai ficar Carol vai gravar Ai, é a Carol que falou Quem falou primeiro? Verdade Secreta Sua tech Adorei, Leandro Então vamos lá Vou desafiar vocês Como é que eu falo em inglês? Eu sou mais Novo do que Meu irmão Vou dar ponto de participação já Eu sou mais novo Do que meu irmão Pode ser no chat também Oi Tamiris, boa noite Vai, vamos lá Eu sou mais novo Vai, vai I am younger than my brother Como é que é seu nome? Samuel Samuel, arrasou I am younger than my brother Arrasou Agora, Samuel Passe para o superlativo Eu sou a mais jovem Eu sou mais jovem Eu sou mais jovem É, muito bem Só faltou o A A mais jovem do mundo A mais jovem De Ah, tá É I am the youngest Ai, parabéns Ai, parabéns, meu querido Tá vendo, pessoal? Ó I am the youngest Ó, superlativo O mais de todos Vai, próximo Como é que eu falo assim? É Minha amiga É mais bonita Ah, tudo bem É mais Atrasada A minha amiga É mais atrasada Do que eu Minha amiga É mais atrasada Do que eu Quem fala isso Em inglês? Pode ser no chat My friend is later Than me Isso, André André Luiz, né? Isso, de Oliveira André Luiz Ah, os dois são Luiz? Não lembro De Oliveira André, de novo Como é que fica? É A minha amiga É mais atrasada Do que eu De novo My friend Is later than me Muito bem Perfeito Você comprou Agora eu quero Um superlativo Minha amiga Minha amiga É a mais atrasada Do mundo My friend is the latest My friend is the latest Than me Than me Than me Than me Than me Não, aí não estou comparando mais Então sai o E no mundo Como é que fica no mundo? Ela é mais atrasada No mundo Do mundo inteiro Vai Than world The world My friend is the latest In the world Eu falei the world Para exagerar É mesmo Rafa O André é um monstro mesmo No inglês Deve ser em outras disciplinas também Mas no inglês Ele também arrasa Muito bem Muito bem Seu André O Próximo Lindóia Gente, aqui está um calor De 35 graus Mas é um calor gostoso Um calor seco A noite É igual deserto A noite você tem que dormir de coberta Mas de dia é Lindóia É mais quente Do que Santos Vai valendo no chat Ou valendo falado Quem quer participar? Lindóia Is hotter Than Santos Perfeito Quem falou? Luiz Gustavo Você arrasou, Luiz De novo, Lu A mesma? A mesma Repete Lindóia é mais quente que Santos Não ouvi, professora Lindóia é mais quente do que Santos Deu ruim aqui Tá, não tem problema Ixi, acho que deu problema Minha rede está falando aqui que está lento Tá certo Você consegue falar de novo, Lu? É a mesma frase? A mesmíssima Lindóia é mais quente do que Santos Lindóia é mais quente do que Santos Lindóia é mais quente do que Santos A cidade mais quente do que Santos Quero ver como é que você vai se virar Luiz Lindóia é a cidade mais quente Não vou falar do mundo Nossa, complica muito pra você Vai Lindóia Linóia é mais quente do que Santos Isso, mãe Aqui, como é que está aqui Está vendo que estão percebendo que eu estou sendo bem boazinha Estou pegando só as que estão nessa tabela Como é que ele é? De Hotest Não é Hot? É Hotter Hotest Muito obrigada Você é lindo, maravilhoso Vamos lá Eu sou mais louco Que a minha professora de inglês Como é que fica isso em inglês? Eu sou mais doido Do que a professora de inglês Do que a professora de inglês Eu sou mais doido É isso, professora? Perfeito, Leandro Eu sou mais doido Do que Do que a professora de inglês Do que a professora de inglês Do que a professora de inglês É isso, correto? Perfeito, os dois vão ganhar ponto A Gabriela, que escreveu direitinho E o Leandro, que falou direitinho De novo, Leandro Eu sou mais doido Do que a professora de inglês Os dois vão ganhar Eu sou mais doido Do que a professora de inglês Do que a professora de inglês Perfeito Perfeito Muito bem, Leandro Agora Como é que fica? Eu A professora de inglês É a mais doida A mais maluca Como é que fica? A professora de inglês É a mais maluca Como é que fica isso? No superlativo Em qual agora? A superlativo A professora de inglês É a mais maluca Calma aí Que meu filho está me puxando Meu filho está me puxando Calma aí Qual é outra pessoa? É inglês Calma aí, Alexandre Ele quer participar junto Calma aí Calma aí Tem café? Não tem café, mãe Está muito tarde Para tomar café Não tem café Teacher is the craziest Craziest É isso, professora? É My English teacher My English teacher Is the craziest Craziest Entendi The craziest Vamos lá Agora falem Alguém aí Qual que é a pessoa? É Deixa eu ver Eu estou tentando pensar Eu estou tentando pensar Numa pessoa bem famosa É Alex Alex É mais famoso Do que o Do que o Neymar Alex é mais famoso Aí André Luiz My English teacher My English teacher Is the craziest Alex é mais famoso Do que o Neymar Manda aí pra mim Alex Is more famous Famous Than Neymar Perfeito Quem falou? Alessandra Cândido Alessandra Tem duas, né? Uhum Cândido Você sempre arrasa Sua filha da mãe Parabéns Coloca no superlativo Coloca no superlativo Lê Ou É quase uma americana Ela é uma bilingue Praticamente É Alessandra Coloca no superlativo Neymar Não, desculpa Alex É o mais famoso Da FATEC Alex Oh, Deus Olha Alex Is the most famous At FATEC Perfeito At FATEC Ficou perfeito Porque pra Faculdades Universidades Hospital Escolhe A gente usa At Arrasou Dona Alessandra Vai Outra pessoa É Eu sou Melhor aluno Do que O Do que Quem? Do que o Alex O Alex é mais famoso Mas eu Mas eu Não é melhor Vai Eu sou melhor aluno Do que o Alex Quem fala Pode ser no chat Também Para Vai Vamos gente Eu sou melhor aluno Do que O Alex Ninguém quer encarar E enfrentar o Alex Posso tentar Tá no chat Professor Pode tentar Quem tá falando Ah é Maria do Santos Peraí A Raquel já foi Amanda também Para todos E Márcio também Amanda I am a better student I am a better student Students of the world Perfeito Perfeito Vamos falar Vamos falar sobre Pior Pior Vamos lá Ela é Ela é Pior Ela é Pior Professora Do que A professora de inglês É pior Do que A professora De matemática Como que é matemática Em inglês Vamos lá Professora de inglês É pior Do que A professora De matemática Vamos lá Quem encara Vamos lá Pessoal Isso aí Rafael Tem que usar o orso Então vá Rafael Usa Vamos lá X É Olha aí Alessandra Vamos lá Alessandra Cristina É Eu estou comparando Então é o Orse 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 É Superlatilha Ela me mandou Então Vamos lá A Alessandra Quase acertou Mas merece ponto Laiane Perfeito Laiane Rafael Está sem fone Mas vá no chat Rafael Perfeito Todos vocês acertaram Parabéns Vai ter que dar Para todo mundo Aí como é que fica assim É A professora A professora Rosângela É a melhor Do mundo Como é que fica Bem sinceramente Tá Coração aberto Enquanto isso Eu estou pondo ponto Para Marilda Para Amanda Que já tinha Para Laiane Que não tinha ainda Para Alessandra Cristina Que não tinha ainda Ó Tá vendo A Alessandra Cristina Errou Mas ela ganha ponto Porque é de participação Não é de acerto Então quer dizer que Ninguém sabe dizer Que eu sou a melhor do mundo Vai Professora Oi Pode falar Teacher Rosângela Is the best In the world Muito bem Quem falou A Raquel Raquel Obrigada Minha querida Mentira De nada Professora Merecida Amanda Amanda digitou primeiro Olha lá Ela só lê Ela Ela leu O que a Amanda digitou Eu acho que não Rafael Vai tomar conta da sua vida Deixa você fofoqueira Olha Para causar Descórdia Ele tem áudio Como é que Tá vendo Não estava sem áudio ele Não estava sem fone Professora A senhora está vendo Como ele é mentiroso Como é que fala Fofoqueiro em inglês Professora Como é que fala Fofoqueiro em inglês Ah Ele é Primeiro que ele é um liar Mentiroso Isso Primeiro é mentiroso Tem que incluir o fofoqueiro agora Esse povo que está Todo mundo usa essa desculpa Porque eu não posso às vezes É Tá certo Vocês são ótimos Rafael Rafael Aí Perfeito Meus amores Voltando Vamos lá Chega Voltando Agora Que a gente fez uma boa revisão Vocês já sabem muito bem O que é comparativo O que é superativo Vamos para o livro Olha que legal Pessoal Ah lá Eu estou no livro Está vendo Number two pronunciation Word and sentence stress Underline Ah é o seguinte Todos os adjectives Aqui dessas oito perguntas Estão em bold O que é bold? Negrito Olha Eu não vou ler porque você não tem que prestar atenção na pronúncia Ah O áudio vai falar A pergunta toda E vocês vão underline Grifar Qual que é a sílaba Que ele falou Stressed O que é stressed? A tônica mais forte Se ele vai falar Beautiful Vocês vão sublinhar o bill Se ele falar beautiful Vocês vão underline O T Se ele falar beautiful Vocês vão grifar o full Combinado? Perfeito? Tamo junto Deixa eu abrir o áudio pessoal Pera aí Que número aqui é o áudio? 44 Vamos lá pessoal Só um pouquinho Pronto Agora gente Vocês vão escutar Deixa eu compartilhar o áudio também Vamos lá Pera aí Que tá abrindo Ai meu Deus 2.44 1 Qual que ele falou pessoal A primeira A primeira Ele fala bem Eles falam devagarzinho Nesse áudio Eles são bonzinhos What's the most beautiful city You've ever been to You've ever been to Eu quero que vocês todos falem Pelo menos umas duas vezes Essa pergunta What's the most beautiful city You've ever been to Vocês Vamos lá De novo What's the most beautiful city You've ever been to De novo De novo Muito bem Number two Two What's the most expensive thing you've ever bought Nossa Nossa ela fala bem claro né Eles estão bonzinhos Qual que ficou a mais forte que você vai sublinhar Expensive 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 Ela fala bem forte What's the most expensive thing you've ever bought Vocês Repitam bem alto Vai um dois e já De novo What's the most expensive thing you've ever bought De novo What's the most expensive thing you've ever bought You've ever bought Número três Three Who's the most impatient person you know Vai Qual é a forte O que ele falou agora O P né Impatient Impatient Grifo pay Pessoal P-A Vai E agora repitam Who is the most impatient person you know De novo Who is the most impatient person you know Pode falar Provincial É Eu quero que vocês pronunciem Bem alto Com o microfone fechado Por quê É uma das únicas atividades Que prejudica um pouco a gente Assim nessa forma online Porque quando vocês estivessem Se vocês estivessem presencialmente Eu escuto Todo mundo ia ter que falar ao mesmo tempo Na sala de aula E eu ia escutar Aí eu ia saber Onde eu teria que reforçar Onde que todo mundo está falando certinho Onde tem alguém falando errado Mas pelo Online Pelo remoto Não consigo Então Mas pelo menos vocês vão treinando Bem alto E por isso que eu falo Todo mundo fecha o microfone E faça com que o vizinho escute Porque quanto mais vocês falarem Mais vocês vão aprender Eu não posso corrigir a pronúncia de vocês Por enquanto Mas um dia a gente vai se encontrar presencialmente Me aguardo Eu acho que quem quisesse Professora Podia abrir o microfone E perguntar se está correto Do jeito que eles falarem Eu tenho certeza que a professora Vai gostar Pode ser Quem tiver dúvida na pronúncia Pode abrir o microfone Professora Eu tenho dúvida Muito bom Claro que pode Óbvio Alguém tem dúvida Na pronúncia da 3 Ó O no Eu não pronuncio o k Tá Então ficou assim Ó Who's The most impatient person 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 Repita Pessoal You know Entenderam? Vai Repita No Sem pronuncia o k Repita Person Impatient Aí pessoal Muito bem Se tiver dúvida Abra o microfone Eu corrijo sim Óbvio Ou então Eu Reafirmo Né É porque ela está muito verde Aqui ó Aquela está madurinha Isso Número 4 4 Who's the most generous person In your family? Vai pessoal Qual ela falou forte? Stressed O Gê Né Vocês escutaram? Ela fala Generous Então vai Repitam Who is the most generous person in your family? Who is the most generous person in your family? Repitam gente Próxima Next What's the most frightening movie you've ever seen? What's the most frightening? Olha o fright Frightening movie you've ever seen Vocês What's the most Ó, vamos fazer por partes Falem assim ó What's the most frightening movie? Todo mundo What's the most frightening movie? Agora You've ever seen You've ever seen Ok Ok Número 6 6 What's the most exciting sport you've ever played? Vocês Que cor que ela falou mais Mais stressed Excited Exciting Tá aqui ó O stressed Tá aqui ó Exciting Vamos lá vocês What's the most exciting sport you've ever played? De novo What's the most exciting sport you've ever played? Muito bem Agora o número 7 Vamos lá pessoal Número 7 7 What's the most interesting book you've read recently? Quem sabe Qual é a stressed Syllable 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 Não é syllable Desculpa pessoal É syllable a pronúncia What's the stressed Syllable Nessa Nessa palavra Que lindos vocês Que lindos vocês Agora que eu vi Muito bem Pablo Interesting 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 Vai repitam pessoal Interesting Agora a pergunta inteira What's the most interesting book you've read recently? Vamos por partes What's the most interesting book? De novo What's the most interesting book you've read recently? De novo You've read recently? Perfeito Número 8 What's the... Deixa ele falar né? Deixa o áudio falar 8 What's the most romantic restaurant you've ever been to? Ela foi bem boazinha né? What's the most romantic restaurant you've ever been to? Ela foi fofa, linda Qual que foi a stressed Muito bem Maria Man Man Muito bem De novo What's the most romantic Restaurant O Harry tá lá atrás Ele dobra essa língua Encosta lá em cima Restaurant Encosta lá na Dentro da garganta Na amígdala Encosta lá Restaurant Vai pessoal Romantic restaurant Pode rosnar Não é restaurant É restaurant De novo pessoal What's the most romantic restaurant Deixa eu botar um pontinho para a Maria Luís aqui You've ever been to? Muito bem Pessoal Vocês perceberam Alguma Alguma repetição Alguma Similaridade Alguma característica igual Em quase todas as perguntas Qual é? Qual é? What's the most? É Tudo bem Perfeito Muito bem Quem falou Todas estão no superlativo E todas são Por que que tem most Para todas? Porque Qual é o tamanho Desse adjetivo? É grande Isso Vocês são ótimos Todos são adjetivos longos Peraí Só um pouquinho Gente Fala mãe Pode mãe Não pode ficar Não pode ficar Não pode ficar Todas são Todas são superlativo Todas são adjetivos longos Perfeito O que é mais? O que é mais? O que é mais? O que é mais? Quero mais coisas Mais uma coincidência Mais uma coisa É que inveja Leandro Que delícia Seu cretino Comendo uma pizza Maravilhosa Vou tirar seu ponto Vou tirar seu ponto De moral Com a professora Agora Só que me provocou Vai gente Vai pessoal O que mais? Todos estão no superlativo Mas a maioria O que mais O que acontece com a maioria? Mais uma expressãozinha O que acontece com a maioria? Iuvi Iuvi Tem mais outra palavrinha André Iuvi Ever Ever Iuvi Ever Na primeira Na segunda Na quinta Sexta Sete Meio Oitava Perguntas Iuvi Ever Iuvi Ever Pessoal E que mais? E o verbo Depois do Ever? Been Been Bought Seen Played Ready E been de novo Que tempo que ele tá? Ai agora Quem acerta essa Vai me Vai me substituir Quando eu me aposentar Passado Passado Que tipo de passado? Passado simples Passado perfeito Participa o passado 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 Futuro do passado Que passado é esse? A gente tem cinco tipos de passado Past perfect Past perfect Quase Não é o simple Não é simple Porque olha O passado simples Do verbo to be É was Were O passado simples Do verbo seen É só Eu vi S-A-W Lembra? Ou que tudo bem Ele coincide Porque ele é um verbo regular Mas que tipo de passado Que ele tá? Então eu vou Eu vou ajudar vocês Não é o simple Eu vou lá Pra página 165 Eu acho Ou 166 Eu não lembro qual página Que tem uma Não É 160 É uma antes Então É aqui ó Na página 164 Do livro impresso E 165 Do PDF Vocês têm Uma lista De verbos Irregulares Irregular verbs Esses irregular verbs Eles mudam Na forma original deles Que aqui ele chamou de presente Eu achei errado De colocar infinitivo No simple past E no participio passado É participio passado É a terceira coluna É O que que é participio passado? É um passado Que ele vem combinando Com o presente perfeito Mais ou menos assim Vai Sei lá Em português É tudo que termina com Ado Ido Falado Nossa Comido Gritado Bebido Em português Termina A maioria deles Se for irregular Não Termina com A Doído Em inglês Ele se for regular Ele termina com ED Uhul Joguei jogado ED Mas se ele for irregular Tem que decorar Olha Tá vendo Sido Bien Estado Decorem alguns verbos Vão memorizando alguns verbos Que eles são muito importantes Que aparecem toda hora Verbo to be Ó Fui Era Sido Estado E quando que eu uso o participio passado Quando eu uso o verbo ter Tá vendo Ó Eu tenho Estudado muito Ultimamente Apareceu o verbo ter O verbo principal Vai pro participio Nós temos Comido muito Na quarentena Nós estamos Nós temos Trabalhado muito Este feriado Esta semana Então São Ações Que tá acontecendo Mas não é Um Contínuo Começou no passado Tá acontecendo até agora Mas sem tempo definido Então assim Como exatamente Com o português Vamos lá Vamos treinar Break Quebrar Broke Quebrou Broken Quebrado Mas olha um verbo importante Aqui ó Como é que eu falo Eu comprei Pizza ontem I bought Pizza Yesterday Ele não muda No participio ele continua Bought Eu tenho comprado Pizza em português Muda mais em inglês não I have bought Pizza Everyday Vamos ver um verbo Que muda Que usa bastante Olha o verbo Vir No passado Ele é com Ah no participio Ele volta pra Oh meu Deus Ó É Vir Ele veio He came yesterday To my house Ele veio ontem Na minha casa Eu tenho vindo Para o trabalho Todos os dias I have come to work Tá bom? Ah esse verbo é ótimo Esse verbo é ótimo É o verbo fazer Vamos lá Como é que fica em inglês? Eu fiz a tarefa de casa Eu fiz o trabalho de inglês No feriado Como é que fica em inglês? Eu fiz o É o Gustavo que tava citando Todo mundo Achei que era minha mãe na rua Mas era o Gustavo Mas como é que fica em inglês? Eu fiz o trabalho De inglês No feriado Ô Gustavo Você tá prestando atenção Olha ou tá vindo o jogo do Santos? Não é, professor O meu irmão tava colocando sal no suco Aí eu dei mó gritão com ele Entendeu? Verdade Um gritão E eu Presto atenção nele Vai pessoal Tira o ponto Rafa Boa Vou tirar o ponto Vai gente Como é que fica em inglês? I did my English work on holiday Thank you João Thank you so much Aí João Pedro I did my English work On holiday Obrigada meu amor Deixa eu dar pontinho pro João É Ô gente Agora Como é que eu falo no participação? Eu tenho feito Minha tarefa De casa Todo dia Eu tenho feito Minha tarefa de casa Vocês Vamos lá Eu tenho feito Minha tarefa de casa Todos os dias Eu tenho? Eu tenho feito Minha tarefa de casa Todos os dias Não, feito Não é sido É feito Eu tenho feito Quem falou João Isso aí Foi o Luiz Gustavo também Professora Viu como estou prestando atenção? Foi você Foi Gustavo Falei errado Ajudei meu amigo Ajudei meu amigo Apareceu a foto do João Desculpa Meio ponto pra cada Professora Só uma dúvida Nesses pontos aí Tanto de ponto Que a gente ganha A prova Precisa tirar a conta Zero Zero Só que não Vamos lá É o seguinte Lembra que eu expliquei Está lá no planejamento Que está salvo aí No Teams No meu arquivo Vocês têm três notas No final do semestre Zero a dez Do trabalho um Zero a dez Do trabalho dois E zero a dez Da participação Essas participações Eu vou somando A gente vai ter Vinte pontos De participação Mas vou ter que dar Só dez pontos Entendeu? É isso aí I have Donnie Vou mudar um pouco A pessoa Cuidado É uma pegadinha Ele tem feito A tarefa de casa Como é que o faz Em inglês Ele tem feito Vai He has done Aí Perfeito Quem falou Foi João agora Não foi? Me corrigi aí Muito bem He has Então presta atenção Para he, she, it Eu uso has E o próximo verbo Tem que estar no participio passado Se ele for irregular É essa terceira coluna aqui Olha Olha, eu bebi ontem I drunk Yesterday Opa I drunk Ele tem bebido Todo dia He has drunk Com U A pronúncia A mesma Every day Ele dirigiu He drove Ele tem dirigido He has driven Comer Comer Olha o comer Yesterday Ele tem voado O mês todo He has flown Every day All month Esqueci Forgot Esquecido Forgotten Ai, eu tenho esquecido De fazer a tarefa I have forgotten To do my homework Tá bom? Ou vamos conseguir Obter Eu consegui Eu consegui chegar em casa Sido ontem I got home Early yesterday Eu tenho conseguido Chegar atrasado Todo dia I have gotten Não, conseguir chegar atrasado É complicado Eu tenho conseguido chegar Sido I have gotten Gotten Lembra do Batman Da cidade do Batman Gave, given Eu tenho dado Dei e dado Tenho dado Ola de inglês Todo dia I have given English classes Every day Fui I do Olha Eu fui No mercado ontem I went to Supermarket Yesterday Eu tenho ido Para a Praia Todo dia I have gone To the beach Every day Tá vendo, pessoal? Pegaram Aqui, ó Pode consultar Página 165 Ou 164 Quem tiver O verbo ter Ah Aqui, ó Eu tive Dor de cabeça Ontem Quem me passa Isso por inglês? Muito bem, Rafael They have been done Muito bem Eu tenho tido dor de cabeça Eu tive dor de cabeça ontem Quem sabe o que é dor de cabeça? Headache Fala uma coisa assim Headache Perfeito Isso Eu tive Vai ficar muito E dor de estômago? Quem sabe? Dor de barriga Para não ficar muito coincidente a pronúncia Estomac Tudo que é ache No final é dor A-C-H-E Estomacache Dor de barriga Headache Dor de cabeça Backache Dor nas costas Vai Eu tive dor de barriga ontem Vai Mudei para dor de barriga Eu tive dor de barriga ontem Quem fala? I have Estomacache I have Ontem Eu tive dor de barriga ontem Ninguém falou ainda completo Pode falar, Adriano Pode falar, Adriano Você está sem ainda pontos De participação I have Estomacache Est... Est... Esqueci, professor Yesterday De novo, Adriano Yesterday Yesterday De novo a frase toda I have Estomacache Est... De novo De novo De novo, Adriano I have Estomacache O S Day É Muito bem Mas não é eu tenho Não é I have Eu tive I have I have I have Está aqui, está aqui Olha aqui para a minha outra tela Eu tive Olha o passado simples aqui Está vendo? Essa é a lista do passado simples Simple past Eu tive Eu tive Eu I I Had Isso, professor Perfeito Mereço um ponto Vai, continua I had I had Estomacache Yesterday Isso Yesterday Yeah Yes Vem de yes Yesterday Não é o yesterday, ok? Yesterday Muito bom, meu querido Muito bom O André Luiz arrasou aqui também I had Ah, adorei Rafael Que inglês Advanced Yesterday All my troubles Seemed so far away Yesterday All my troubles Seemed so far away Arrasou, molestia Gente Agora Eu quero só ver Eu Transforme Translate Eu tenho Te dou Eu tenho Te dou Dor de Barriga Todo Dia Como é que eu falo Inglês? Eu tenho Tido Dor de Barriga Todo Dia Vai I Have Had Stomacache Everyday De novo I Have Had Stomacache Everyday Quem que tá falando? Samuel Samuel Samuel, você é lindo Parabéns Você não tinha ganhado ainda Nossa Como é que o lindo Não tinha te dado ponto? Ah, sim Você foi o primeiro a ganhar hoje I Have Had Eu tenho Tido I Have Had Igual português Tenho Tido Have Had Ok, pessoal Memorizaram? I Have Had Stomacache Everyday Quem põe no chat pra mim, por favor? I Have Had Stomacache Everyday Yes I am a singer No banheiro eu canto Dela maravilhosa Gente I Have Had Stomacache Everyday Obrigada, Rodrigo Ai, deixa eu... Rodrigo não tinha ganhado o pontinho ainda I have had Stomac Pain É, stomach pain Ele só no stomachache, tá, Rô? É muito mais usado É, do que stomach pain Muito bom, Rô Stomacache Estomacache Ache é dor pra eles, tá? Vamos lá Perfeito Ok Agora, pessoal Deixa eu mostrar uma coisa pra vocês Deixa eu mostrar uma coisita pra vocês Pra vocês Eu quero até que vocês tirem uma fotinho É, ou um printzinho O printzinho é melhor, né? É mais fácil Cadê? Aqui 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 Olha essa tabela aqui linda Aqui, ó Ah não, não é essa Não é essa Essa aqui já foi Tá abrindo Dois anos depois Aqui, ó Olha que graça Deixa eu até tirar vocês daqui Pra vocês fazerem um printzinho, tá? Ó Como é que eu... A gente chama de present perfect Quando a gente usa o have E mais o outro verbo No particípio passado Olha que legal Eu tenho saltado Quando for uma negativa É só colocar um não Porque o have já é auxiliar Olha que delícia Eu não tenho saltado Ah, e aqui é um verbo regular É só colocar e de Saltado Eu não tenho saltado Eu tenho saltado Vai, como é que fica em inglês? Eu tenho saltado Todos os dias, né? Saltado de paraquê Não I have jumped every day I haven't jumped Beleza Quando for pergunta É só colocar o have na frente Do sujeito Prestem atenção Quero um print disso daí No hate, no gain O Rafael colocou aqui no chat Eles falam isso muito No pain, no gain Sem dor Não há conquista Não há ganho, né? No pain, no gain Ele colocou No hate, no gain Adorei Boa, Rafael Boa Tá Vai, vamos voltar aqui pra aula Tudo bem? Ó, você tem comido Carne todo dia You have eaten meat every day Você não tem comido Tá vendo? Comer Ele era eat No infinitivo Na forma normal dele Passou pra eat no passado A-T-E E passou pra eat No participio passado Comido E aí Você não tem comido Vamos lá Como é que eu falo inglês? Ele não tem cozinhado Todos os dias Como é que eu falo inglês? Ele não tem cozinhado Todos os dias Quem se arrisca? Aí, Raquel Obrigada, minha querida Vamos lá Pessoal Tá aqui, ó É só olhando a tabela Ele não tem cozinhado Todos os dias Vamos, gente Ele não tem cozinhado Todos os dias É igualzinho É só copia Ó a cola Tá aí, ó A cola Desculpa, professora Imagina, meu amor Pode falar Ele não tem cozinhado Todos os dias Não tem É aqui, ó Tá escrito aqui, ó Tá vendo? Lê aqui, ó Tá ouvindo, professora Tá vendo, ó Tem que ler Não estão me ouvindo? Não, é que o meu É aqui que tá zoado mesmo A internet tá falando Muito bem O Rafael e o Alex acertaram He hasn't cooked Ele não tem cozinhado Como é que eu falo inglês? Ela tem escrito muitos e-mails Como é que eu falo inglês? Ela tem escrito muitos e-mails Muito bem, André Luiz também Isso aí Ela tem escrito muitos e-mails Quem sabe? She has written a lot of e-mails Muito bem É uma pergunta Ela tem Não perceberam mesmo a entonação? Ela tem escrito muitos e-mails Ó, foi uma pergunta Ó, foi uma pergunta Olha, a entonação Que eu dei, pessoal Has she written a lot of e-mails? Quem falou? Maria dos Santos Maria dos Santos Você arrasou, minha querida Parabéns Tá aqui, ó Quando é pergunta O have vem na frente Mas como é she É has Tá vendo aqui, pessoal? Vamos lá Como é que eu falo em inglês? O avião O avião O avião Não, o avião Vai, fica melhor O avião não tem voado Ai, que ridícula a minha frase É, mas tem que ser coisa Ele quer coisa É O avião não tem voado Para Rio de Janeiro O avião não tem voado Para o Rio de Janeiro Ficou estranho, né? Minha mala não tem voado Para o Rio de Janeiro Não É Meu coração Minha alma não tem voado Comigo Não sei Vai, deixa o avião mesmo Como é que eu falo? O avião não tem voado Para o Rio de Janeiro O avião não tem voado Para o Rio Muito obrigada Quem falou? Eu não estou mais vendo A carinha de vocês agora Luiz Gustavo Luiz Gustavo Você é lindo Muito obrigada Vamos lá É O microfone Nós Nós temos Gritado Bem alto Quem sabe? Nós temos gritado Bem alto Mais rápido Pessoal Senão eu tenho que terminar O exercício anterior Outro exercício ainda Vamos lá Como que é alto? A laude Nós temos gritado Alto Estão muito sem participar O que está acontecendo? Pessoal Vocês estão me ouvindo? Gente Eu perdi Eu perdi o som Aí brigado Ah não Ninguém respondeu no chat Ué O que está acontecendo? Estou ouvindo Professora Estou ouvindo? Positivo Está saindo aqui Obrigada Obrigada Ok Obrigada Ler Então pessoal Como é que ficaria? Nós temos gritado Está tudo aqui É só copiar A colinha aqui We have shouted Allowed Temos gritado alto É Você tem bebido pinga? Como é que eu coloco isso em inglês? Cachaça? Pode ser cachaça mesmo Pode ser a palavra em português Porque cachaça só tem aqui no Brasil We scream it out loud Obrigada Julia É que Eu queria o shout É porque Sabe essa tabela que eu estou projetando? Eu estou tirando igualzinho dela Mas a sua Ficou ótimo Julia? Have screamed Scream it dá aquele grito de terror De horror né? Muito bem Pode mãe Deixa eu dar aula Mãezinha Deixa eu dar aula Pode deixar tudo como você quiser Depois eu vejo É E quando ver Ah como é que eu falei? Você tem bebido pinga? Have you drunk pinga? Cachaça? Obrigada Rafael E por último Se o verbo for regular É só colocar ed Eles têm aberto As portas Do comércio né? Have they opened The doors? Mas deixa eu voltar pra vocês Pessoal Que eu quero Voltar pros exercícios Nós temos que fazer um exercício bem importante agora Que não dá pra passar de hoje Olha o que vocês vão ter que fazer Presta atenção Voltando pro livro Vocês tem que O certo Meus queridos lindos É vocês fazerem Todas as frases Mas eu vou querer Pelo menos Uma ou outra Escrita no chat Todo mundo tá com o chat funcionando? Então vamos lá Voltar lá pra página 38 Que no PDF é 39 Ó, voltei Eu quero Que vocês façam Uma frase completa Respondendo Todas essas Eight questions Complete answers Por exemplo Qual é a cidade mais bonita Que você já esteve Quando eles colocam Have ever É já Já comprou Vamos traduzir então What's the most beautiful city You've ever been to Qual a cidade mais bonita Que você já esteve? Qual é a coisa mais cara Que você já comprou? Qual é a pessoa mais impaciente Que você conhece? Qual é a pessoa mais generosa Na sua família? Qual é o filme mais Aterrorizante Que você já assistiu? A frightening Favoroso, né? De terror mesmo Qual é o esporte mais Exciting Cuidado, pessoal Exciting É excitante Mas não é no sentido Que a gente coloca no português Pra eles, exciting É emocionante É o mais assim Que mais arrepiante Qual é o esporte mais emocionante Que você já praticou Fez, né? Qual é o livro mais interessante Que você já leu? Que você tem lido recentemente Ah, não Aqui é que você tem lido Não tem o ever Tá vendo? Que você tem lido Ultimamente Qual é o restaurante mais romântico Que você já foi? Então vocês vão fazer o seguinte Vocês vão Copiar igualzinho Por exemplo Ó, vou falar É Deixa eu pensar numa aqui Lindóia Tô apaixonada, né? Lindóia Is The most beautiful city I've ever been to Entenderam, pessoal? Dizer a resposta E copiar igualzinho A frase toda E trocar o you Que é você Por eu I Por que, professora? Ficar copicola Porque a prática De escrever É um excelente aprendizado Você vai lá Sei lá Qual que é a cidade? São Vicente Is The most Ah, como é que escreve? Beautiful mesmo? Aí tem E, A, U Entenderam que escrever É uma prática muito boa De memorizar E aprender inglês Então, vamos lá Para terminar a aula Todo mundo vai ter que me colocar Uma resposta Ou no chat Qualquer pergunta Qualquer pergunta Eu quero uma resposta bacana Completa Copiando Quase praticamente a pergunta toda Por exemplo A segunda Por exemplo A segunda Eu My car Is the most expensive thing I've ever bought O meu carro É a coisa mais cara Que eu já comprei Na minha vida Tá? Entenderam, pessoal? Vamos lá Três A pessoa mais impaciente Que eu conheço Fora eu Deixa nós brincando My mother My mother Is the most impatient person I know Entenderam, meus amores? Está fácil Mas tem que escrever Se for possível Escreva às oito E me joga pelo menos Uma aqui no chat Vamos lá A senhora pode responder Por aqui mesmo? Pode Mas eu queria Tem como você escrever Ou está difícil De escrever no chat? Porque eu quero É porque esse exercício É writing É escrita Ou digitação, né? Vamos lá A Gabriela A girl who worked with me Is the most impatient person I know Perfeito, Gabi! Putz, essa garota Deve ser uma penteira, né, Gabi? Deve ser aquela ligada No milhão, né? Muito bom, Gabi Rafael Crossfit is the most exciting sport I have ever practiced Boa! Adorei, Rafael Nossa, crossfit É bem, bem radical mesmo Muito bom, Rafael Adorei a sua frase Raquel A Raquel fez muito bem A Raquel colocou no final a resposta Pode, Raquel É que eu acho mais difícil Colocar no final Pode, Raquel Você é linda The most A Raquel King of Yellow Que livro é esse, Raquel? Me dá mais informação desse livro Que eu me interessei Professora Na verdade É uma peça muito antiga Que é sobre O rei de amarelo Que todos que têm contato Com alguma coisa Que quer dizer Que tem a origem Desse rei de amarelo Que eles chamam O emblema amarelo Ou o manto amarelo Alguma coisa que tem a ver com ele Acaba tendo Ou uma morte sombria É um livro de terror Entendeu? É muito interessante É bem antigo São peças bem Na verdade É uma peça de teatro Que eles diminuíram E colocaram nos livros Tanto que eles colocam assim Quando você está lendo o livro É cena tal Ato tal Aí você lê É muito interessante Professora É muito legal A senhora quis dar Impressa para a senhora Como é que você foi Achar uma coisa dessas, Raquel? A minha irmã A minha irmã achou Ela leu, gostou E deixou aqui E agora eu estou lendo E eu estou gostando E o que é? A origem é inglesa? É americana? É inglesa, professora Que legal, Raquel Conta umas histórias Muito interessantes São várias histórias Diferentes Adoro Adoro quando são Várias histórias diferentes E todas têm Como se fosse Uma morana Dá uma parábola Você aprende alguma coisa Assim com elas É muito interessante Que legal, Raquel Bom, só para Só para te explorar Você está lendo em inglês? Não, esse não, professora Porque, por exemplo Mas o próximo Eu vou Eu prometi para mim mesma Que eu vou ler O próximo livro em inglês O Raquel Você sabe que, por exemplo É impossível ler Um Shakespeare em inglês Impossível, né? É, professora A linguagem dele, né? Pés Algum inglês medieval Ainda por cima O Raquel Faltou só o Reve The most interesting book I have read Porque tem Reve na pergunta Se tiver Reve na pergunta Tem que ter Reve na resposta Tá bom? Ah, tá bom Tá bom, professora Adorei nosso papo Parabéns Valeu, professora Beijo Beijo Roma Is the most beautiful city I've been to Jura, André Você foi para lá Que lugar de Roma Você achou mais bonito, André? A fonte de Treve O Senado lá Romano O Eliseu É muito bonito Ah, que inveja Eu nunca fui para lá Nunca fui para lá Quando que você foi, André? Foi final de 2017 para 2018 Que eu passei o ano novo Que legal Em Londres, né? Depois eu fui para Roma Aí fiquei uma semana Voltei para Londres E depois fui mais uma semana Para Paris Ah, para de esfregar Nossa, cara Que show! Que vida E faz pouco tempo É, foram 25 anos de casada Né? Nerecia Ah, mereceu Aí sim Coitada, né? Ela te aguenta Há quanto tempo? 25 anos Ah, não Então não Então mereceu Gabriela, você já ganhou Pontinho, meu amor Faz tempo Desde o começo da aula É, Luiz Gustavo Vamos lá The most impatient person That I know Is myself Engraçadinho Engraçadinho Parabéns, Lu Oh, Lu Impatient A gente pronuncia com C Mas é com T Impatient Muito bom Adorei Is myself Myself pode grudar Myself é junto Muito bom, Lu Gostei Lu, você já tinha pontos também? Já te dei vários É, gente A participação do dia Já vale Pra poder saber por que Dá oportunidade Pra quem não participou Vamos lá Hoje tá, hein? Isso porque falaram Que eu tô vendo o jogo, hein, professora? É verdade Quanto que tá o jogo? Quanto que tá? Não sei Não tô vendo 2 a 0, Flamengo 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 Obrigado, Alex Muito obrigado, Alex Vocês são ótimos Vocês são ótimos Matilde Barnes O Alex O Alex Cadê? O lugar mais romântico O Alex Vamos lá I have ever been Se tiver ever na pergunta Eu tenho que colocar ever na resposta também, tá? Matilde Bar Is the most romantic restaurant I have ever been to Onde é esse Matilde Bar, Alex? Qual a quebrada que fica esse restaurante? Canto do forte Nossa, não Então é legal Ai, peraí O que que eu fiz? Ai, peraí Eu fiz alguma coisa aqui Desculpa Ixi Peraí Pronto Voltou ao normal No canto do forte Então, Alex Show Eu gosto do canto do forte Lá em Praia Grande Muito bom Corrigindo essa frase aí Onde faltou O I é sempre O primeiro O eu é sempre com letra maiúscula Não sei porquê Só o eu E o he shit, não Mas a palavra eu Ai É sempre com letra maiúscula Tá vendo como é bom a gente escrever? E o E olha Lembra que a pergunta é What's the most romantic restaurant You have ever been? Então você tem que falar Matilde Bar Is the most romantic restaurant I've ever been to Igualzinha na pergunta, entendeu? Faltou o ever Entre o have e o been Rodrigo The most expensive thing I think have I have ever bought Faltou have ever Rô The most expensive thing I have ever bought Was a motorcycle Que motorcycle foi essa Que você comprou, Rodrigo? Que motorcycle foi essa? Foi uma Uma É Ai Eu parei Eu parei no Restaurante Lá no Frango Assado Pra vir pra cá Eu pego a Rodovia dos Bandeirantes E tinha uma Moto maravilhosa Parada Era uma Ai que marca que era aquela Meu Deus Ai esqueci Mas que coisa mais linda O cara Era bem Chique mesmo Qual que é a sua moto? Rô Que ficou tão cara assim Olha, Pablo Capitães É um restaurante Super legal E caro Capitães Is the most romantic restaurant I've ever been to Perfeito Pablo Ô, Rô Você não vai me responder Ah, você deve ter respondido lá embaixo Evandro My boss Is the most romantic restaurant Sempre é o boss Sempre é Parabéns, Evandro O Ai É sempre com letra maiúscula Tá, meu querido Você não tinha ganhado o ponto ainda De participação É Raquel Andrés Rich É verdade, Raquel O André é mesmo Você tem razão Marilda The most beautiful city I've ever been Faltou ever também Má Porque tem ever na pergunta Tem O as gravatar em Pernambuco Deve ser maravilhoso Marilda Rafael do Bar Considerada a suíça brasileira Considerada o que a brasileira? A suíça brasileira A suíça Ah, eu gostaria muito de te conhecer Muito, muito, muito O Rafael Eu não sei se eu concordo muito com você Eu fui pra Eu fiquei uma semana em Dubai É assim É deserto total, né? E daí Eu fui Até nadei lá No mar É o mar morto, né? Que banha lá Os Emirados Árabes E não achei tão bom Sim Você entra nos lugares É tudo muito Estentação Tudo é muito chique Mora o shopping do mundo O prédio mais alto do mundo Mas assim, de beleza Eu não vi uma árvore Porque lá não existe Lá é deserto Mas tá bom Mas a sua frase tá perfeita O I é sempre com letra maiúscula Ou eu Tá, pessoal? Leandro The most interesting book That I read recently Is the art of A arte da guerra Esse livro é um clássico, né, Leandro? Esse livro é um clássico Então A Ivy faltou Eu não tenho Tem Leandro, faltou O I com letra maiúscula Não precisa do that É The most interesting book I've ever read É, mas aí você colocou No passado simples I've read Ah, eu não tenho ever Faltou só o have Lê Faltou assim, ó Ah, entendi Tá vendo? Eu tenho que fazer Qual a minha pergunta? Se tiver ever na pergunta Ever na resposta Se não tiver Entendi Tá Rio de Janeiro Fechado Fechado, meu amor Beleza Concordo, Márcio Eu adoro Eu acho lindo, maravilhoso Muito bem, Márcio I've Ever been É um ever, né, Ivian? Muito bem, Márcio Perfeito Fechou Isso aí Porra, eu já tinha te dado Ponto de participação já Vamos lá Maria dos Santos É, pode ser isso Ou pode ser o Os Ah, é Vou, Leandro Pode ser Ah, o Is Faltou Você escreveu O Ia É Is Muito bem Maria The most interesting book I have read Recently Is Miss Peregrini's Home For Peculiar Children Que livro é esse, Mariazinha? Explica-me que eu já gostei do nome Adorei o nome É A Casa da Senhorita Peregrini Para Crianças Peculiares É um ótimo livro Tem filme? Tem Eu acho que eu já assisti Eu já vi o filme É muito legal o filme É muito bom E como que é o filme? Como que é a história mesmo, Maria? Então, o menino Ele viaja Com o pai dele Primeiro, o avô dele Tem umas visões Que é sobre uma casa Com crianças peculiares Aí ele acaba encontrando Com as crianças Enfim É uma história ótima Eu adoro o livro Que legal, Maria Parabéns Adorei Sim, Roja O filme É sobre o livro? Você já viu o filme também, Maria? Para comparar com o livro? Já vi O filme é ruim Mas o livro é ótimo Geralmente, né? Geralmente Geralmente Muito bom Ah, uma BMW, André Com certeza Foi bem carinha A sua moto Laiane Eu também adoro uma D Adoro uma D Mas depois que eu comi Cinco vezes A única opção Que eles tinham Vegetariano lá E vegano Eu enjoei do uma D Muito bem, Laiane Evandro Teacher Eu tenho que ir Porque eu tenho que ir Porque eu tenho que Picar minha mãe Em meu irmão Só porque você escreveu Perfeito inglês Pode ir, Evandro Fica à vontade Já deve ter ido, né? Rafael Credo Posso nem inventar Que ela já Você inventou Vai, Rafael Vocês são ótimos Adriano Professora, estou me divertindo aqui Com a minha filhinha Ela está perdendo a posse Comigo Tentando me ensinar Ela falou que Está mais fácil Que as aulas de inglês Dela Quantos anos tem sua filha, Adriano? Quantos anos tem sua filha? Doze anos Com certeza A minha sobrinha de onze anos Está craque no inglês também Porque Agora, graças a Deus Desde cedo Já se tem contato com o inglês As crianças, né? Na nossa época não, né? Mas ela Mas ela com certeza Sabe muito mais que você Muito mais que a gente Vamos lá Ela tentou aqui Mas não conseguiu Professora Ela até falava assim Fala isso Fala isso Eu falava Não vai Não sai Ai, meu Deus Fala pra ela Te bater Te dar uns castigos Que daí vai Maria Luísa The most beautiful I've ever been To Porto Seguro Nossa, deve ser Eu já fui pro Porto Seguro Me adoro Ai, não posso falar Que eu já fui É maravilhoso É maravilhoso É A Bahia, né? Sorria Você está na Bahia Se você estiver duro Vai pra Porto Seguro Se você estiver Legal Vá para Ai, como é que era Aquela frasezinha Aquelas três Quatro lugares Que eles falavam Vá para o Arraial Mas, não Peraí Sorria Você está na Bahia Se estiver duro Vá para o Porto Seguro Se estiver Se estiver Não sei o que Lá no livro Mas, se estiver legal Vá para o Arraial Vamos lá Muito bom É Impress... Beleza Ai, tá todo mundo Querendo emprestar Do livro Ah, é É o Trancoso Se estiver nervoso Vá pra Trancoso Sorria Você está na Bahia Se estiver duro Vá pra Porto Seguro Se estiver nervoso Vá pra Trancoso Mas, se estiver legal Vá para o Arraial Eu conheci tudo Mais alguém? Que horas são? Ai, gente A aula está acabando Quem mais quer ponto Ainda dá tempo Vamos lá Vamos lá Ainda dá tempo Quem dá... Deixa eu ver aqui no chat No... Deixa eu abrir aqui Pessoal ver Quem não ganhou ponto ainda Pra não perder o tempo Já ganhou Adriana, Alexandra, Amanda André Luiz Carol 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 Você está... Carol, você Sem ponto comigo Onde você viu? Carol, manda logo Uma frase, hein? Gabriela já foi João Pedro também Júlia também Laiane também Leandro também Luiz Gustavo Márcio Maria dos Santos Maria Luísa Marilda Pablo Rafael Raquel Rodrigo Samuel Sebastião também não Falta Sebastião E falta Carol Carol deve estar vindo junto Carol é Santista? Falta Sebastião Carol Carol Vamos lá Vocês dois Última chance De ganhar ponto De participação Que eu já vou fechar a sala E vou terminar a aula Mas é isso mesmo Pessoal Por hoje é só mesmo Tá, gente? Na próxima aula Agora A gente vai Ver um texto Muito bacana Da página 39 Que é sobre Um jornalista Ele fez uma experiência Em quatro cidades diferentes Para testar Qual cidade É honesta É solidária É... Good night Rafael Adorei seu good night Have a nice dreams Você também E aí O texto é super legal Mas é para a próxima aula Tá, pessoal? Então Good night Como escreveu o Rafael aí E Carol e Sebastião Ficaram me devendo Tá bom? Deixa eu parar a gravação Obrigada, gente A gente se vê na... Não lembro qual que é a nossa próxima aula Tô sem minha... Meu...